O Ronaldo tem um feeling e uma certeza. O meu feeling é que a nossa seleção vai estar em grande. A certeza é que o meu dinheiro vai continuar a render no bens. É garantido. Faça como o Ronaldo. Subscreva a conta Rendimento CR, um depósito a prazo com taxas crescentes, onde o seu dinheiro rende até 3,75% no último ano. Quem sabe sabe. E quem tem a certeza é que sabe.